Ó, cabeça fria, coração muito quente, quando surge rapaziada? Hoje é uma resposta, eu vou tentar ser o mais breve possível, primeiro agradecer a todos vocês e explicar que eu falo isso há muito tempo aqui, eu sei exatamente como funciona o game de audiência da televisão, do YouTube, uma coisa que eu odeio fazer foi o que eu fiz ontem, gravar lá sobre o Arthur para ser o primeiro a postar, resultado do vídeo, sabe quanto que deu? Então, umas 50 mil visualizações eu acho, quer ver? Deixa eu procurar o vídeo aqui para mostrar para vocês, então quem for chegando aqui é uma resposta a Band, uma resposta ao Ronaldo Giovanelli, agora vai começar os donos da bola, que aí eles vão puxar toda aquela audiência para tentar falar mais sério agora sobre o tema, né? Você traz ali a introdução lúdica, aí depois você fala um pouco mais sério, né? É basicamente esse é o interesse dos caras, né? E por que a gente republica isso? Cara, a gente republica porque o game funciona desse jeito, desse jeito, ó, o vídeo de ontem deu 50 mil visualizações, porque o pessoal quer a primeira postagem. O vídeo do Richard, que é uma realidade, que está apresentado, deu 16 mil. É assim que funciona o game. O plano futuro sempre vai pegar mais visualizações do que o presente. Os donos da bola hoje, deixa eu olhar aqui para vocês, para explicar para vocês, para quem vai a resposta e para que que é esse vídeo aqui. Eu acho que assim como eu, muitas pessoas ficaram revoltadas e eu vou fazer uma pergunta para a Leila Pereira. Leila Pereira, olhando aqui para você, nesses olhinhos aqui de noite serena, olhando bem para você, que eu sei que isso aqui chega para você. É mais prejudicial ao Palmeiras e à senhora as nossas críticas diárias, que são críticas fundamentadas, ou o seu nome ser colocado como foi colocado hoje na Band? Oh, 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 a titia vai ter que, a titia vai ter que fazer o Pix, a titia vai ter que pegar o avião, o Ronaldo, o Ronaldo atravessou a negociação. O que que é pior? O seu nome ficar desse jeito, né? Virado essa palhaçada, ou as críticas que a gente faz aqui fundamentadas? A que precisa de um diretor de futebol, que precisa antecipar algumas questões. Se o Arthur é um reforço para o ano, precisa tê-lo para a Libertadores. Entendeu? Qual que é pior? As críticas que a gente faz, que são fundamentadas, ou o seu nome como foi vinculado hoje no programa ali, parecendo um... Você era o ponto central de um stand-up. É um fato, é só a senhora assistir o programa. É só a senhora assistir o programa. Então, é para você porque eu sei que chega. Tanto é que a senhora seguia a página, deixou de seguir por conta das críticas, né? Ou a pessoa que cuida para você, que não chegue para você, chega para essa pessoa. Caso do Arthur, o Ronaldo Giovanelli vem no programa, aí o que que eles fazem? Coloca o Denilson ali com o WhatsApp na mão. Opa, pintou aqui, pintou mais uma quentinha. Aí a Renata Fã também. Ah, olha lá, tem boi na linha, tem boi na linha. Eu sei exatamente quem que o programa quer atingir com esse tipo de conteúdo. Eu entendo essa parada, por isso que eu faço ao contrário disso. Inclusive, este programa, que está, os donos da bola e o jogo aberto, eles estão mais de 10 anos no ar. Ele foi um gatilho para eu começar a fazer isso aqui. Ele foi um gatilho. Que pode acontecer um chapéu do Cruzeiro? Claro que pode. São negócios. O Cruzeiro vai enfrentar o Red Bull agora no Amistoso. Não sei quando que é, se é hoje, amanhã, sei lá quando que é. E pode ter um tipo de interpretação. E o Ronaldo, acredito que tem interesse em levar o Arthur. O Arthur, potencialmente, hoje para o Cruzeiro, seria o Dudu quando chegou o Palmeiras, não o chapéu Corinthians. Seria total. E mais uma verdade, é muito verdade também, que se o Cruzeiro levar o Arthur, o Arthur chega no Cruzeiro hoje para ser ídolo. No Palmeiras, ele briga para ser titular. Existe essa diferença. E é verdade, isso é verídico. Aí o que o Ronaldo fez hoje? Do jeitão dele lá, ele chega no programa, nos Donos da Bola, lembrando, os créditos aqui ao programa. E o meu conteúdo não tem nenhuma intenção de depreciação ao programa, de jeito nenhum. Eu vou falar da informação e do jornalismo hoje, como ele funciona. E entendo que ele funciona assim, porque há um consumo absurdo. Tinham 220 mil pessoas assistindo o programa na hora do almoço. É inegável que é um sucesso. É inegável. Eu nem vou competir a isso, porque é um sucesso. Se tinha 220 mil pessoas assistindo somente no YouTube, é um sucesso. Não tem o que falar, beleza? Vamos lá ver o que o Ronaldo trouxe e vamos trocar uma ideia aqui. Informação é que o Arthur jogará no Palmeiras. Vamos ver se é traquezinho, o MC Biribinha ou se é bomba mesmo. Peraí, você falou que a informação que você tem é que o Arthur vai jogar no Palmeiras, é isso? Informação é essa. Tá bom. Essa é a informação do Capela. E a sua? Bom, a minha que foi constatada ontem. Ontem? É, ontem. Ontem à noite. Por isso que eu fiquei até tarde conversando com o Everton, para ver se ele também confirmava isso. Que os meus amigos mineiros, eles gostam do pão de queijo quentinho. Esse pão de queijo quentinho é pela manhã, né? Praticamente. É imbatível. É imbatível. Então, menina Renata, você sente, sente, sente. Você vai cair, você vai cair. Não, eu não tô querendo dizer. Porque jogaram chope no... Quer dizer, jogaram água no chope da mamãe. Que mamãe? Mamãe Leila. Mamãe Leila? Porque parece que o Ronaldo Fernandes não atravessou esse negócio do Arthur. Não, você não tá falando isso. Essa é a bomba. Solta, né? Solta, legal. Arthur não jogará no Palmeiras, é o que você tá dizendo? A mamãe... Sac ou seria uma... E aí, rapaziada? Quem quiser, veja completo, tá? No... Eu ia falar donos da bola. O jogo aberto, SP barra Minas Gerais. Que eles fazem uma conexão. Que aí vocês vão ver como que eles introduziram o assunto. Como eles soltaram o assunto. E como eles conduziram. Pessoal, aí na condução. Onde que o programa se protege? Eles pegam o Ronaldo. Ou o próprio Ronaldo cria isso. E tem a liberdade pra criar isso. E aí eles fazem o contraponto com o Denilson e com o Ulisses. O que o Denilson responde? Ah, informação que eu tenho de três pessoas aqui. Uma falou que você tá extremamente maluco. Alguma coisa assim que ele falou. Aí o Ulisses vem naquela parada mais centralizada. E qual que é a questão em volta? O que que impacta em volta? O Palmeiras pode desistir do negócio hoje. A gente não sabe. E aí o que que pega? Pra você, Leila Pereira. Porque eu queria... Esse recado chegando pra senhora, tá? Pra senhora. Porque veja como foi introduzido esse tema. E como que isso entra depois na mente do torcedor. E nós aqui, sabe o que a gente vai fazer? Sentar a madeira também. Se acontecer. Porque depois você... É irreversível o que esse programa e os programas de televisão fazem. Pra tentar fazer com que o torcedor entenda. Porque pensa comigo aqui. Pensa comigo se eu tô errado. O Palmeiras... O que que é a nossa realidade hoje? O Richard Rios. Se por N motivos o Arthur não ser, hoje, apresentado pelo Palmeiras. O campeão brasileiro só apresentou o Richard Rios. É muito difícil, por mais que eu tenha uma boa vontade com o jogador. E vocês viram que eu tenho. Você convencer a galera que acompanha. Não vou falar 16 milhões. Porque a gente não fala pra 16 milhões. Mas convencer as milhares de pessoas que passam por aqui. Ou as 50 mil que passaram ontem. Ou as 40 mil da live de anteontem. Ou de live de ontem, 30 e poucos mil. Que é o suficiente pro Palmeiras. Uma vez que o... Veja como foi feita a introdução. E a resenha do programa. Desenvolvimento pro debate. E provavelmente isso estica agora com o Neto até as duas da tarde. Então a resposta que eu tenho pra isso aqui, galera. É que é assim que funciona o game, velho. O Palmeiras, ele tem total direito de demorar pra anunciar. Ontem, inclusive, na nossa live. A gente mostrou um amigo que conversou com o tio do Arthur. Então a gente podia aqui... Como que funciona na televisão? Olha, eu tenho aqui uma fonte. Que aí, o que que eu faço? Eu entrelaço uma relação com a fonte. Que eu tô com ela aqui. Nem falei com ele ontem, porque eu acabei lá e fui dormir. Eu posso chegar aqui na fonte, ó. Que o Arthur, o tio dele, fala o seguinte. Tem até o nome do tio dele, mas eu não vou tornar público. É oficial. O Arthur é do Palmeiras. Tá? Ele colocou no grupo da família. O amigo aqui, que é a fonte, falou. Legal, tô muito feliz. A resposta é muito feliz e merecido. Vai tá merecido. Aí o que que a gente faz? A gente confia aqui nessa info ou no Ronaldo? E outra coisa. Existe o agente. Uma ligação do Ronaldo Fenômeno pode mudar as coisas? Claro que pode. Claro que pode. Potencialmente falando, foi a ligação do Matos pro Dudu. Claro que pode. Só que o que eu quero colocar pra vocês é como que eu posso desenhar isso aqui. Eu posso chamar o amigo aqui que é a fonte, dar uma baita moral pra ele e tem que ser dada, como foi dado na live de ontem. Ele chegou na live, postou, depois ele me manda o print aqui, ó. E eu podia vir aqui e falar, olha, eu tenho informação, eu tenho acesso aqui. Porque eu tô tendo acesso. Isso aqui é um fato. Não vou mostrar aí, ó. Mas isso daqui é um fato. Eu tô tendo acesso à informação. Eu podia criar uma novela, chamou o Versute, chamou aqui, chamou outro, outro de outra minha. Ô, já tem uma informação, bomba. Nós podemos poder ter feito isso ontem, inclusive. Então o programa de televisão, ele tem esse enredo do lúdico pra poder passar pra você aquilo que ele quer passar. O que que ele quer gerar? Ele quer gerar o debate. No bom sentido, ele quer gerar a confusão. Porque é realmente no bom sentido. Se o Arthur não vier pro Palmeiras, não vai acabar o Palmeiras. E se ele for pro Cruzeiro, não resolve os problemas do Cruzeiro. Tanto é que não resolve nem os do Palmeiras. Ele vai precisar jogar muita bola pra poder ser o Arthur que pode ir pra Europa e que pode ser o novo Dudu. Então, no final das contas, essa confusão, ela é benéfica ao debate. Mas, tem muita gente que fala que o nosso conteúdo, ele é mais assim, né, ácido, vamos colocar dessa forma. Só que essa parada que foi feita no programa da TV é muito mais danosa, Leila, do que você falar até... No olho no olho com a Leila, aqui. Falar exatamente o que eu acho. Exatamente o que se espera. Entendeu? Então, essa é a resposta aqui pro Ronaldo, que pra mim, ele é um quebra... Ele é um quebra-clima no programa. A gente podia ter no Não Importa Isso Aqui. Se eu quisesse, a gente teria. Um cara só pra... De certa forma, o Versucci, ele faz isso, mas de uma outra maneira. De uma outra forma. Ele é um ponto que... Ele é um cara que ele não deixa o ponto. Ele deixa pra debate. Ele sabe fazer isso muito bem. E é natural dele. Só que é diferente do Ronaldo. É totalmente diferente o estilo. Mas ele faz... Ele cumpre essa mesma questão aqui dentro do programa naturalmente. Então, o Ronaldo traz a informação. Por quê? Eu reparei a audiência. Subiu 60 mil pessoas quando se colocou a bomba no programa. 60 mil pessoas a mais na audiência deles. Você tem noção? O que é 60 mil atenções, mano? A mais? É atenção demais. Então, você pode falar o que for do Ronaldo, mas ele concluiu muito bem. E provavelmente entregou uma audiência pro Neto, que a gente pode ver agora. Que deve estar absurda. Eu vou chutar que tá pra lá de 100 mil. Quer ver? Isso só no YouTube. Lembrando, a gente não pode levar só o YouTube como consideração. Por que a gente não pode só levar o YouTube em consideração? Desculpa. Porque esse programa é transmitido em rede aberta. Nesse momento, o Neto tá com 111 mil. O programa acabou de começar. Faz 20 minutinhos que começou. Sei lá. 20, 18 minutos. 111 mil. Ou seja, concluíram com êxito, né? O que queriam. E agora depende do Palmeiras anunciar ou não. Só que no meio desse negócio, pode acontecer mudança. Mudança do Palmeiras. Mudança da cabeça do Arthur. Mas tá aqui. A informação que eu levo em consideração é esse tipo de informação aqui. Pra mim, esse tipo de informação, ela tem uma credibilidade. Mas não quer dizer que é uma informação final. Se chega o Ronaldo e liga pro cara e fala, você vai ser fundamental aqui no Palmeiras, você sabe, ele vai pro Cruzeiro. Se ele vai ser mais feliz no Palmeiras ou no Cruzeiro, é o tempo que vai dizer. Pra mim, ele tá fechado com o Palmeiras. Pra mim, aquela informação da TNT Esportes, ela tem procedência. Mas a gente sabe como tá funcionando, né? Os acordos no futebol. Qualquer mexidinha pra cá e pra lá, a gente tá falando de milhões. E em salário, principalmente. Qualquer mexidinha pra cá e pra lá. Bom, queria saber o que você entendeu ali do programa. O que você achou do conteúdo. Deixa aqui embaixo nos comentários que ajuda muito o nosso canal. Se você quer ajudar ou não importa o que digam, temos os bonés do NOQD. Adiciona o nosso WhatsApp, chama lá hoje no 911, tá? Desculpa, 119, né? São Paulo, 984989319. Nos adiciona como contato, pode chamar a gente aí, beleza? Tamo junto, rapaziada. Se inscreva aqui embaixo no canal. E não esquece de ativar o sininho das notificações. Pra esse vídeo chegar pra mais inscritos aqui do Não Importa o Que Diga. Valeu, tamo junto.